Olhamos agora para a previsão da meteorologia, os promenores com o Ricardo Tavares. Ricardo, bom dia mais uma vez, como é que vai estar o tempo? Olá Carla, bom dia. Hoje começa com muita nebulosidade, alguma precipitação no norte e centro. A partir da tarde, a diminuição da nebulosidade, um aumento da temperatura máxima já para o dia 2. Mas vamos então ver as imagens do satélite. Temos um anticiclónico localizado a leste dos Açores, se vai estendendo em Cristo até ao continente. Temos a passagem desta ondulação frontal a norte dos Açores e da Península Ibérica. Temos também no continente bastante nebulosidade baixa, que não é bem visível nesta imagem de satélite. Vamos mostrar então uma imagem já na gama do visível, onde podemos ver então sim a nebulosidade baixa aqui em tons mais amarelados, um pouco por todo o território, de realçar na costa sul do Algarve o céu já pouco nebulado ou limpo. Começando então pela região norte. Céu em geral muito nebulado, a diminuir gradualmente nebulosidade a partir da tarde. Períodos de chuva ou águaceiros em geral fracos, em especial nas regiões do litoral e até final da tarde. Temperatura máxima prevista de 21 graus para Viana do Castelo, também 21 para o Porto, 22 para Aveiro, 22 para Braga, 20 para Vila Real, 22 para Bragança e 20 para Viseu. Na região centro, uma situação muito semelhante. Céu geralmente muito nebulado, a diminuir de nebulosidade a partir da tarde. Períodos de chuva ou águaceiros em geral fracos, em especial a norte do Cabo Carvoleiro e até ao final da manhã. Temperatura máxima prevista de 27 graus para Lisboa, 23 para Leiria e para Coimbra, 28 graus para Santarém, 18 graus para Aguarda, 26 graus para Castelo Branco e 24 graus para Porto Alegre. Na região sul o dia então a começar com bastante nebulosidade, já pouco nebulado apenas na costa sul do Algarve. A partir da tarde então, no final da manhã, diminuição de nebulosidade e o céu gradualmente vai se tornando pouco nebulado ou limpo. Temperaturas máximas 28 graus para Setúbal, 27 graus para Évora e para Beja, também 27 graus para Faro. Em todo o território do continente o vento vai ser fraca moderado do quadrante oeste, ele vai superar temporariamente forte nas terras altas do centro e sul durante a tarde. E na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2,5 metros. Na costa sul do Algarve as ondas serão de sudoeste inferiores a 1 metro. Para o arquipélago da Madeira também muita nebulosidade, período de chuva fraca em especial nas vertentes norte e nas terras altas. O vento vai ser fraca moderado de nordeste mas vai superar temporariamente forte nas terras altas da ilha da Madeira. Temperatura máxima prevista para o Funchal de 27 graus, as ondas serão de nordeste com 1,5 a 2,5 metros e meio e serão de 1 metro de sueste na costa sul da ilha da Madeira. Para o arquipélago dos Açores também períodos de céu muito nublado e ainda há possibilidade de ocorrência de águaceis fracos no grupo oriental. O vento vai ser fraca moderada por dominar do quadrante sul e as ondas serão de noroeste com 1,5 a 1,5 metros, sempre podendo chegar próximo dos 2 metros no grupo ocidental. Temperatura máxima prevista para a ponta da Algarve de 23 graus. Para o resto do continente europeu e em especial na Europa do Norte bastante precipitação. Londres 15 graus com período de chuva, também para Amsterdão, Paris, Água Sejo, 16 graus de temperatura máxima. Para Madrid, já o céu pouco nublado ou limpo e 24 graus de temperatura máxima, Carol. Ricardo, hoje está calor, já se nota e amanhã a temperatura vai subir? Hoje já sobe bastante e amanhã volta a subir. Amanhã sobe menos, 2, 3 graus e amanhã já será um dia com o céu em geral pouco nublado. Alguma nubulosidade matinal, também com alguma nubulina ou nubuleira, mas depois a partir daí céu pouco nublado. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.